Não há como falar de vida sem falar em mulher. Porque só ela tem o dom de gerar a vida. Só a mulher pode ser esse instrumento divino de preparar e dar à luz um novo ser. É por isso que a mulher é mais do que um ser diferenciado. É, acima de tudo, um ser especial. Não é por acaso que é reverenciada em prosa e versos pelos maiores e mais importantes poetas do mundo todo. Em todos os tempos. Porque a mulher é o ser mais próximo de Deus. Em toda a história universal, nada e ninguém foi mais forte do que a mulher. Nenhum homem, por mais poderoso que seja ou tenha sido, é ou foi completo o bastante para viver sozinho. Sem a companhia e a cumplicidade da mulher. A mulher, ao longo dos séculos, provou que poderia ser bem mais do que apenas mãe. Ela se multiplicou e se tornou esposa, amiga, trabalhadora, chefe, diretora, política. Não parou e nunca vai parar de crescer. Porque, para ela, não existem fronteiras. Seus limites são a sua imaginação. Ela não é só mulher. Ela é a vida.